No próximo domingo, lá no Parque de Exposições, no Taterçal de Leilões, acontecerá um grandioso leilão em prol da paróquia Senhor Bom Jesus. E é uma organização também da paróquia. Nós vamos falar com o Padre Valcir, que vai nos contar um pouco de como estão os preparativos, se a comunidade pode ainda estar colaborando com este leilão. Padre Valcir, boa tarde. Como estão os preparativos para este leilão? É em prol da construção da paróquia? Boa tarde. Olha, os preparativos já estão acontecendo há um bom tempo. Estamos pedindo a doação do gado, andamos no sítio, nas fazendas, indo ao encontro dos pecuaristas, dos sitiantes, dos fazendeiros. E, graças a Deus, nós temos aí um resultado muito bom, a doação, a generosidade do nosso povo, que sempre corresponde ao nosso convite. Então, nós estamos aí nos finalmentes. Se alguém ainda quiser fazer a sua doação, pode procurar aqui no Escritório Parqueal, procurar o Aguiar Tafarel, também ele está acolhendo as doações. E cada doação, com certeza, será muito bem-vindo e vai acrescentar no nosso leilão. Este nosso leilão, como costume todo ano, ele é em prol da paróquia Senhor Bom Jesus. E a paróquia compreende toda a extensão da nossa comunidade paroquial Senhor Bom Jesus, com diversas capelas. E, de um modo particular, aqui é a Igreja Matriz, onde, ultimamente, nós temos investido, revertido, boa parte das entradas para o melhoramento desse espaço religioso. Nesses últimos anos, vocês puderam acompanhar reforma do telhado da igreja, pintura, melhoria do som, a construção do novo salão paroquial, que está finalmente, graças a Deus. E agora, dando início a mais uma etapa, colocando as muretas para colocar as grades, para fechar aqui o espaço de fora da igreja. Não é qualquer mureta, não é qualquer grade, tem que ser uma coisa bem bonita, porque é para um embelezamento da nossa Igreja Matriz. Nós sabemos que uma igreja bem construída e bem cuidada, ela significa e retrata a fé do povo, da igreja viva que aqui habita. Então, esse embelezamento é para nós, paroquianos, e também, claro, um embelezamento para a nossa cidade. Nós tivemos a necessidade de fechar esse espaço, de tantas pessoas que entram, fazem sujeira, e, enfim, não sabemos de onde vem, para onde vai, colocando até um certo margem de risco à nossa população. Então, nós vamos fechar de uma forma bem bonita, fazer uma jardinagem para esse embelezamento. E depois, essa jardinagem, que vai ser o fechamento da nossa parte de construção aqui da Igreja Matriz. Então, nós contamos com a sua doação, com a sua colaboração, domingo próximo, lá no Parque de Exposição, o leilão do gado. Junto com o leilão do gado, teremos leilão de prendas também, e um delicioso almoço que vai estar lá sendo servido. Então, aproveito neste momento para convidar você, sua família, a vir prestigiar, a vir conhecer um pouco do nosso trabalho e almoçar conosco. O almoço, apenas R$ 15,00, um almoço delicioso, como é de costume, todas as edições desse leilão. O pessoal da cozinha capricha e capricha de verdade. Então, você é nosso convidado. E também já antecipando o nosso agradecimento aos doadores, pessoas que fazem o leilão acontecer. Nós apenas organizamos. Quem faz é aquele que doa a sua bezerra, o seu bezerra, a sua novilha, o garrote, que faz acontecer. E tudo isso, graças a você, será com certeza revertido ao bem da nossa paróquia. Então, a todos vocês, nosso Deus lhe pague, domingo, dia 26, a partir das 11h30 da manhã, contamos com a vossa presença para vir almoçar conosco, prestigiar o nosso leilão. E você que é pecuarista, fazendeiro, sitiante, também fazer os bons negócios. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todas. Que Deus abençoe a todas.